E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Prime Game! E tem conteúdo em Destiny para ser resgatado pelos assinantes da Prime Game, bora conferir? Ah, vamos nessa! Já aqui na página da Prime Game, bora clicar aqui, aproveite os seus benefícios. Aqui nós iremos clicar em Conteúdo no jogo, e aqui vamos rolar a página até achar Destiny. Aqui está! Essa oferta termina em 29 dias, então esse é o tempo que você tem para resgatar. E o pacote exótico alvorecer concêntrico, ele contém um pardal, uma nave, um porta-fantasma, e o que me parece ser um gesto. Não me diga! Pacote exótico alvorecer concêntrico, drop de equipamentos exóticos disponíveis para PC, Xbox, Playstation e Stadia. Termina no dia 30 de novembro de 2022. Então você tem 29 dias, incluso gratuitamente com a Prime. Então se você é assinante, você tem esses benefícios. Então vamos clicar aqui, obtenha o conteúdo no jogo. Para esse conteúdo seja entregue diretamente ao seu jogo, vincule a... Vincule sua Bunch, INC, Conta. Vamos vincular. Vou clicar no meu para Playstation. One Hour Later Sucesso! O item pacote exótico alvorecer concêntrico será enviado para o seu jogo. Uou! Então agora vamos em Destiny ver o nosso pacote exótico. Enquanto isso na sala de justiça. Então pessoal, já aqui na torre, bora lá na Amanda Holiday para ver o nosso pacote exótico. E aqui estão eles. Alvorecer concêntrico veículo. Me diz o que achou de todos. A nave BOMERA B5 Trate ela bem e ela vai te trocar bem. Porta Fantasma Adonis E o gesto desafio. E esses foram os looks do pacote exótico de Destiny na Prime Game. Beleza pessoal? Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Prime Game! De todo o povo brasileiro.